Já que fez o hemograma e deu uma leve anemia, ela pergunta se pode operar. Pode, mas como está em todos os casos, a gente precisa avaliar o quadro certinho do seu quadro de saúde e talvez até o motivo dessa anemia. Porque anemia é uma diminuição ali nas células do sangue, mas tem anemias e anemias, né? Então assim, você pode ter uma anemia super realmente leve, algo super discreto, que não vai geralmente ter problema nenhum, mas pode ter uma anemia mais grave, uma anemia mais severa, que aí precise talvez de um tratamento inicial para repor ali aquelas células sanguíneas que você tem em falta, desde transfusão, que seria casos gravíssimos, até mudança na alimentação, tomar alguns remédios e também investigar o porquê dessa anemia, né? Porque quando está com anemia, tem que ter um motivo ali, então às vezes investigar esse motivo antes é importante para que você faça esse registro de uma forma mais saudável possível. Mas às vezes a gente vem com uma anemia super, ultra, mega discreta. Isso não é um problema, isso não é uma contraindicação mesmo. Às vezes assim, ah, o normal é até 11, eu estou com 10.9 de HB, né, hemoglobina. Aí às vezes eu sei até erro da leitura, algo muito discreto. Agora o normal é até 11, o mínimo é 11. Eu estou com 7, com 8, aí realmente começa a ser algo que precisa de uma investigação antes da cirurgia, a gente precisa entender o porquê disso e tratar isso antes de operar, para que você opere de um jeito melhor. Porque anemia pode trabalhar em diversas situações, assim, tanto na cirurgia, no intraoperatório, né, durante a cirurgia, quanto no pós-operatório, na cicatrização. O melhor momento para a gente operar um paciente é quando ele seja plenamente saudável, né, para que tudo ocorra da melhor forma possível, então é importante. Mas às vezes é mais discreto, talvez a sua anemia seja algo realmente bem discretinho, algo que às vezes até dá a leitura do aparelho lá que faz o hemograma. Então às vezes não é nada para se preocupar não. Mas sempre mostra para a gente, mostra para o seu médico, para que a gente possa explicar melhor aí visualizadamente. E aqui nós temos uma pergunta da Graciele, e ela está perguntando se é seguro mesmo. Eu imagino que ela esteja querendo saber se a cirurgia, ela é segura, né, e se o processo como um todo também ele é seguro. Bom, o que eu posso falar sobre a Silicon Center, Graciele, é que nós somos uma clínica já de oito anos aqui, né, nós operamos uma média aí de oitocentos a mil pacientes por mês, tá, aqui no nosso centro cirúrgico. Então vale lembrar que aqui em São Paulo, a nossa matriz, nós temos um centro cirúrgico com seis salas e um leito dedicado à UTI, assim como também contamos aí com o hospital de retaguarda. Tudo está preparado da melhor maneira possível, e o doutor está aqui ao meu lado, ele pode falar também um pouquinho a respeito disso. A estrutura da Silicon Center para a cirurgia de prótese de mama é uma estrutura que está mais do que pronta para poder atender as nossas pacientes com a maior segurança possível. Sobre a questão da cirurgia, o doutor vai falar um pouquinho melhor, mas eu queria também que o doutor falasse um pouquinho sobre a estrutura nossa do centro cirúrgico. Com certeza, com certeza. Tem muita gente que procura a gente, na própria consulta também faz esse tipo de pergunta, assim, ah, é seguro operar na clínica? A primeira coisa que eu sempre já interrompo a paciente quando ela faz essa pergunta é que é o seguinte, quando você vai numa filial nossa, que não é a matriz, você está realmente indo numa clínica. Pode ser que elas são menores, elas têm uma estrutura um pouco menor, porque ali só acontece realmente atendimentos pré e pós-operatórios, mas não tem nenhum procedimento cirúrgico, nenhum procedimento médico, exatamente. A matriz, quem já veio aqui na matriz e já viu, ela é bem maior. Ela tem quadro quadrotórios, ela é muito maior, porque ela não é uma clínica simplesmente, ela é um que a gente chama de day hospital ou hospital dia. É diferente de uma clínica. É como se você fosse num hospital geral, é um hospital que tem tudo, esses hospitalizando doenças, e retirasse dele tudo o que importa para uma cirurgia. Então, tira a internação, tira o paciente cirúrgico, tira a parte de UTI, tira a parte de operação, tudo o que, se você tivesse num hospital geral, você passaria durante um dia cirúrgico, você vai passar exatamente igual aqui, com a mesma estrutura, só que não tem o restante. Então, não tem a maternidade, não tem a ala pediátrica, não tem a parte de pronto-socorro, é só a parte que envolve a cirurgia mesmo, como se fosse um hospital resumido, porque a gente chama de hospital dia. E por que ele chama assim também? Porque é onde são realizadas cirurgias que o paciente passa o dia internado e depois pode ir embora para casa. Então, não é só na plástica isso, isso não é uma exclusividade da plástica. Tem várias cirurgias aí, de outras especialidades também, que o paciente passa por um day hospital, não precisa dormir efetivamente no hospital. A gente sabe que isso atrapalha muito, às vezes, a própria recuperação do paciente. Quanto menos internado alguém fica para qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de procedimento, é melhor para o paciente, ele deambula melhor, ele dorme melhor em casa, ele come melhor em casa, ele toma melhor banho em casa, tudo melhor em casa do que no hospital. O paciente sempre tem uma dificuldade. Então, e se o procedimento não exige que o paciente dupla, não é algo mais grave, algo mais complexo, é muito mais benéfico para o paciente que ele interne, opere, passe o dia ali em recuperação e vai embora no mesmo dia para casa. Então, assim, quanto à estrutura, vocês podem ficar tranquilos. A gente não colocaria nosso nome em risco, nossa responsabilidade como médico em operar vocês em qualquer lugar, em um lugar que não tenha estrutura. Pelo contrário, a gente dispõe de uma estrutura realmente bem completa e cada vez melhora. A gente sempre luta para cada vez melhorar, cada vez ficar mais moderno, cada vez ficar mais legal. Enquanto à cirurgia, essa cirurgia é uma cirurgia, como eu falei, né? Quando você vai falar de uma cirurgia plástica, não só a cirurgia plástica, mas como um todo, mas principalmente as plásticas, você vai ter cirurgias de vários tamanhos, de vários portos cirúrgicos que a gente fala. Então, desde uma lipoaspiração, desde a abdominoplastia, que são cirurgias bem maiores, mais longas, mais agressivas para o corpo, que exigem uma recuperação mais longa do nosso corpo, até cirurgias menores, como a prótese de mama, como a blefaroplastia, aquela cirurgia da pálpebra, cirurgias de nariz, são cirurgias de um tamanho menor, de uma duração menor, mais curta, né? E isso tudo diminui muito, drasticamente, o risco. Então, quando a gente vai calcular um risco de uma cirurgia, a gente vai levar em consideração vários fatores. Então, desde os fatores de cada paciente, né? Idade, fator de risco que ela já tem para alguma doença, alguma das que ela já possa ter, mas também a gente avalia os fatores de cada cirurgia. Então, duração, a complexidade do procedimento, o processo de recuperação. E aí, se você faz toda essa somatória, eu garanto para vocês que a cirurgia de próstese de mama talvez seja uma das cirurgias com menos risco de todas, né? Uma das cirurgias mais seguras que existem dentro da cirurgia plástica e dentro da medicina como um todo. Então, assim, é uma cirurgia super tranquila, é uma cirurgia com risco muito baixo, que com o paciente bem avaliado, com o paciente bem examinado, com o paciente bem preparado ali para a cirurgia, o risco dela realmente beira ao zero. Nunca é zero, na medicina, infelizmente, nunca é zero, mas beira ao zero mesmo.